Carinha, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Pessoal, feriado aí dia 15 de novembro, infelizmente não temos Bolsa de Valores hoje, tá? Mas estamos aqui, estamos na luta aqui, a gente não pode desanimar, não pode desanimar não. Eu sinceramente estou tão mal acostumado aí com a Bolsa que quando fica um dia sem ter Bolsa de Valores eu fico tão chateado, poxa, é tão gostoso estar operando, né? Mas enfim, ainda a gente vem para a plataforma aqui, faz as análises, estuda um pouquinho e faz vídeo para vocês também. Pessoal, o que eu quero dizer, o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte, muitas pessoas ficam em dúvida em qual estratégia operar, qual estratégia vai te dar um retorno ilegal, qual que vai dar um custo-benefício aí no final, qual que terá um custo-benefício melhor no final, né? Aquela que você vai perder menos para ganhar mais, vamos dizer assim, aquela que tem uma taxa de assertividade muito grande, enfim. Pessoal, a gente tem que escolher a estratégia que a gente tenha mais facilidade para operar ela, que a gente tenha mais facilidade para conseguir entrar e sair das operações. Se você é scalper, é um pouquinho mais complicado, você tem que entrar muito rápido e sair muito rápido, tá? Tem aí operações que é considerado scalper também, só que já é um pouco mais tranquilo, em gráfico de 2 minutos, 5 minutos, 2 minutos é mais complicado, mas 5 minutos para cima já é mais tranquilo, né? Então já é bem mais tranquilo. Aí vai depender de cada um escolher a sua estratégia em relação a isso aí. Na Bolsa de Valores tem inúmeras estratégias e você não precisa ficar dependente da estratégia dos outros, você pode mesmo montar a sua estratégia. Fazer o backtest, escolher aí um tema, vamos dizer assim, uma parte aqui do gráfico, ah, eu quero operar Inside Candles, ah, eu quero operar Martelo, quero operar Martelo Invertido, tá? Cada pessoa vai escolher a melhor forma de operar, tá? E das minhas estratégias, qual eu acho que seria melhor, assim, para começar a operar? Tipo, qualquer estratégia seria ótima, qualquer uma delas seria ótima, mas para quem está começando eu acho que seria legal essa nova, justamente a que eu fiz agora, essa semana, lancei aqui para vocês e estou operando a estratégia Visto, tá? Ela é feita para operar com no mínimo dois contratos, tá, pessoal? Mas existe sim a possibilidade de operar com um contrato. Se você for operar com um contrato, você vai ter que ter na corretora pelo menos aí R$420, tá? Que é a metade aí do valor que se pede para operar essa estratégia com dois contratos, que seria aí o valor de 10 vezes mais o loss, 10 vezes o loss aí que você está disposto, entre aspas, disposto a perder, né? Ou melhor, você tem 10 vezes aí de chances de começar a ganhar na bolsa de valores, tá? Então, se você tem um limite aí de 10 dias, você pode perder hoje, amanhã, depois, depois. No quinto dia você ganhou, beleza, você já fica um pouquinho mais tranquilo. No sexto dia você vai ganhar de novo, fica um pouquinho mais tranquilo. E aí as coisas vão se ajeitando, tá? Porque no começo, pessoal, é muito difícil para quem está realmente começando, é muito difícil você conseguir uma consistência aí colocando muitos contratos, tá? E é muito difícil também você conseguir uma consistência operando várias estratégias. Esqueçam isso, pessoal. Esqueçam isso. Escolha uma estratégia, escolha aquela que você mais se agrada e comece a operar ela. Se for operar a estratégia visto, o certo seria com dois contratos, tá? Mas se for operar com um contrato também, tranquilamente, não tem problema. Defina suas metas. Por exemplo, eu quero operar a estratégia visto aí no mês que vai começar. Por exemplo, vamos supor que hoje seja o dia primeiro, tá? Ah, tá. Vou operar esse mês inteiro essa estratégia visto. Pessoal, quando você tiver esse desafio na frente aí, quando você colocar esse objetivo na sua mesa, nos seus estudos, você falar, poxa, vou operar 30 dias aí, esses próximos 30 dias do mês, né? 21 dias de pregão, aproximadamente, 21, 22, vou operar essa estratégia. Então, faça isso todos os dias, tá? Faça isso todos os dias, sem aumentar contrato, sem aumentar loss, sem aumentar gain, só faça o básico, tá? O básico paga. O básico paga. O básico vai te levar aí pro sucesso, tá? Não tentem inventar moda, não tentem aí colocar outras estratégias pra quem tá começando, tá? Seja profissional da estratégia que você está operando. Essa acho que seria a frase melhor. Acho que eu vou colocar até no tema do vídeo, viu? Seja profissional da estratégia que você está operando. Porque só assim, pessoal, vocês vão conseguir aí ter a consistência através de bater na mesma tecla sempre, todo dia, todo dia. Porque aí você vai começar a aprender mais, você vai ter um controle psicológico mais apurado, você vai ter visão do mercado. Porque uma das coisas mais importantes que tem aqui na Bolsa de Valores é tempo de tela. Essa é a coisa mais importante que tem no meu ponto de vista, tá? Porque você vai sentar na frente do computador, vai ficar vendo os gráficos trabalharem aí, o preço trabalhar, os gráficos se formarem. E aí você vai conseguir ter aí uma visão de pra onde o mercado pode ir ou não. Isso vai te aprimorar muito com o tempo. Só que no início, como você não tem isso, a melhor coisa é essa mesmo. Começa com uma escolha uma estratégia, tá? Escolha uma estratégia, por exemplo, à vista. Você vai operar tranquilamente ela. Faça uma operação por dia. Não queira ganhar todos os dias. Vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder, tá? No final do mês, com certeza você vai sair no game. Se você seguir a risca, seguir a risca, os traders vencedores aqui na Bolsa de Valores, eles têm como meta seguir a risca, tá? Como objetivo seguir a risca tudo aquilo que foi estudado por eles, tá? Quem ganha dinheiro é quem faz aquilo que se propôs a fazer, tá? Não adianta mudar aí no meio do caminho. Todas as vezes que eu perdi dinheiro na Bolsa, foi porque eu fugi da estratégia. Todas as vezes. No começo, aquela vez lá que eu perdi 9 mil reais, eu nem estratégia tinha. Eu simplesmente achava que ia subir, comprava, achava que ia cair, vendia. E quando começava a cair, eu tava no negativo, eu só ia comprando mais. Se eu tô comprado, começava a cair, eu só ia comprando mais, 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 mais e ponto final. Ganhei aí vários e vários dias. Só que aí tem um dia de loss, que você vai lá e se lasca, entendeu? Então, pessoal, tenha estratégia e siga a risca, siga a risca. Seguindo a risca, não vai ter problema nenhum, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E apenas uma dica rápida, pra gente não ficar sem vídeo nenhum aqui, nem esse feriado. E pra que amanhã aí vocês comecem um dia mais inspirados aí, inspirados aí, e que tenham um ótimo dia de operações na Bolsa de Valores. Beleza, pessoal? Amanhã estamos juntos de novo operando. Veja a hora de operar a estratégia vista amanhã, viu? Veja a hora de operar a vista e a passaporte. Nossa, eu adoro a passaporte. Por falar nisso, quem quiser a estratégia passaporte, na descrição tem aí o link da Hotmart. Beleza? Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, até amanhã. Fui!